Vamos lá então ver a nossa receita de hoje, já tendo aqui tudo em cima da nossa mesa, na nossa bancada preparada. Olá Carla, bem-vinda a ir ver-nos de Inglaterra. Isto é sempre um gosto imenso, não só ser visto em Portugal, seja continental ou das ilhas, Portugal, continental e das ilhas, ou então por portugueses que estão nos estrangeiros, muitos deles em Inglaterra, França, neste caso nós temos aqui uma mensagem da Conceição, estamos a ver de Paredes, Fátima, Portugal, estamos a ver de Montemor, o Velho, Alentesco. Não se esqueçam também de partilhar esta receita com os vossos amigos e familiares e assim ajudem-me também a crescer na nossa, aqui na minha página do Facebook. Sabem que esta receita não tem nenhuma unidade hoje, não vai ser terminada, ou seja, vocês não vão conseguir ver a receita já acabada, vão ver a receita até aí para o forno, ok? Amanhã vou partilhar aí a receita, por volta da hora do almoço vou partilhar a receita em fotografia, já com a receita escrita e as desagens de tudo completo no meu blog, www.chefelizmachado.com. Este é o blog onde está lá a receita já da semana passada, muitos de vocês já viram a receita, espero que tenham feito também já esta semana a receita e vai estar então a partir da manhã, a hora do almoço, esta nova receita, ok? Marlena, olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso direto, já tendo aqui todos os ingredientes preparados, vamos lá aí partilhar também e convidar os vossos amigos a entrar aqui neste direto para crescerem, senhoras e maias, Ruta, olá, boa noite, vemos-se através de esse sábado, o rei também, este fim de semana vai ser forte e o carnaval em todo lado, não é? Geneve, Paula, estamos a ver em Geneve. Bem, vamos passar então aqui para os nossos ingredientes, antes disso eu queria dizer que quem não acompanhou o nosso direto desde o início, e não se preocupe que depois este direto vai ficar há uns segundos que vai sair fora do ar e depois vai ficar sempre aqui disponível também para ver este pequeno truque, como é regular então um rolo de carne picada na perfeição. Então o direto de hoje é como fazer um longo de carne picada enrolada na perfeição, ok? Vamos lá então começar, temos aqui os nossos Luís Oliveiras, já estou, já estou melhor, já estou melhor ainda. A vossa ainda está 100% de grandeza, mas já estou muito melhor, então obrigado também pelo vosso carinho, é lá claro que estamos a ver de cruz também, eu vou vendo aqui os vossos mensalhos, vou respondendo aqui em direto a algumas delas, aquelas que conseguir e depois mais tarde irei responder também, ver as vossas mensalhas escritas e responder. Então, temos aqui todos os nossos ingredientes preparados, eu tenho aqui 800 gramas de carne picada, neste caso aqui eu tenho só carne picada de vaca, mas vocês se gostarem podem fazer só de frango ou de aves, ou então até mistura também fica bastante saborosa, a conjugação da carne de porco com a carne de vaca. Já que temos, na par, temos a chegar ao carnaval, o carnaval é o domingo carnaval, costuma ser o domingo gordo, é uma, tradicionalmente come-se muito de porco, dos itens também, lá para o norte come-se o bulho, há assim umas tradições de carnaval, também sobrevendo exposta alguns fritos, muito parecidos com os de Natal também, então, e partilhem também comigo as receitas que vocês, as vossas receitas típicas de carnaval, porque eu sei que aqui em Portugal há muitas receitas, há muitas pessoas do país que têm as suas tradições, em termos de receitas típicas de carnaval, ok? Esta aqui é aquela que, se não quiserem fazer uma receita bastante típica da vossa região, fazem esta receita, que tenham a certeza que os vossos familiares e amigos vão adorar, ok? Então, como eu estava a dizer há pouco, temos aqui 800 gramas de carne de vaca picada, depois temos 1 cebola, 2 dentes de alho, 4 ovos que já foram cozidos, cozer muito facilmente em água fria, uma pitada de sal, os ovos lá dentro de lavados, colocar, deixar de beber, para começar a beber 12 minutos, desligam, colocar em água fria, deixar de fazer bem, e tirar a casca muito facilmente. Depois, tenho aqui 200 gramas de presunto, e aqui tenho uma mistura de batatas pequeninas, para assar, e xalotas, que são 300 gramas de xalotas, com 800 gramas de batatas. Depois, também vou ter aqui, 2 celeitos de vinho branco, temos aqui o azeite, de uma juricão aqui bem fresquinha, e depois aqui umas pizzarias, vamos utilizar um pouco de caril também, um pouco de noz de moscada também aqui, e um pouco de pimenta, também aqui, ok? Temos aqui os nossos ingredientes, totais, para fazermos a receita de hoje, este lombo de recheado, que eu vou dar aqui útil, o segredo. Bem, a primeira coisa a fazer é, vamos pôr aqui o lombo, aqui para este lado, vamos ganhar aqui espaço, o lombo não, a cara, já estava a dizer o lombo, porque isto vai parecer o lombo, não é? Bem, vamos pôr aqui, a massa cá, vamos chegar até para lá, e a primeira coisa que vamos fazer, é picar a cebola, para temperar a carne. Então, vamos picar aqui a cebola, aqui o lombo, aqui o lombo, é muito importante, vou mostrar aqui, um pormenor também, aqui da cebola, picadinha. Portanto, vou mandando aqui, as vossas mensagens, que eu estou aqui a ver, no meu canal, também. Olá, boa noite, sul, eu irei de baixo, também, em força, é sempre uma paciência, já, assim, bem, e sulico, não é? Vou picar aqui, a nossa cebola, muito finamente, vou mostrar aqui, em pormenor, aqui, o nosso lombo, assim, já estava aqui, para sair do nosso ecrã, agora, já está novamente, e vamos picar, também, os dois dentes de alho, já sabem, picar os dentes de alho, esmagar, ligeiramente, os dentes de alho, olá, Beatriz, boa noite, também, bem-vindo aqui ao nosso ecrã, já sabem, que depois estes ecrã vão ficar, sempre, desprezinhos, olá, oi, bem-vindo aqui ao nosso ecrã, e, aqui, a nossa cebola, para convidar os amigos, bem, então, vamos picar, uma cebola finamente, e, um denta, além disso, vamos agora, aqui, buscar aqui, a nossa hortinha, umas folhas de majericão, este aqui, já está lavado, podemos utilizar diretamente, não teríamos que lavar, olá, boa noite, Setúbal também, ainda há bem pouco tempo, estive aí no mercado de Setúbal, no antigo mercado, de segunda escolha, a fazer aí, um workshop, com a Doca Pesca, não sei se tempo é nesse dia, senão, já nos conhecemos, bem, vamos então, juntar 4, 5 folhinhas de majericão, e vamos picar, então, tudo muito finamente, alguma cebola, 2 dentes de alho, e 4, ou 5 folhinhas grandes, de majericão, vamos pôr aqui à frente, para vocês verem, vamos mostrar só aqui, para nós, vamos juntar, então, esta mistura aqui à carne, vamos passar aqui, deste lado, vamos temperar agora, com sal, vamos pegar, o nosso sal, e mais um pouco de sal, vamos temperar também, com pimenta, com pimenta, e vamos juntar aqui, um ovo, que eu não tenho aqui, porque é interessante, eu vou dizer os ovos, não puse aqui nenhum ovo, mas, já está aqui, o ovo, para pôr aqui, então, vamos juntar, aqui, um ovo, à nossa massa, e agora, simplesmente, vamos avançar isto tudo, até que fiquem, aqui, os sabores, todos, bem envolvidos, aqui, aqui, o nosso ovo, o que vai fazer, é que, vai dar ligação, à nossa, a receita de hoje, ou seja, aqui, à nossa carne, vamos, se vocês, eu estou aqui a mexer com a mão, se vocês, porque eu gosto muito, sentir o próprio alimento, se vocês não gostarem, aí, mesmo com uma colher, não tem qualquer problema, está bem? Portanto, nós cozinheiros, temos sempre tendência, a mexer tudo com as mãos, para sentir, não é? sentir os nossos vidros, bem, vamos, então, agarrar, aqui, um tabuleiro, pode ser, exatamente, o tabuleiro de foro, vocês têm, todas já têm, as vossas cartas, e vamos colocar, ah, eu esqueci de dizer, estava aqui a dizer, e vamos descobrir, que uma folha de papel alumínio, vai servir, para, ajudar, a enrolar, aqui, a nossa receita, e então, muito curiosamente, vamos, vamos aqui, alisar, até cobrir, ou seja, até fazer, o retângulo, com a nossa carne picada, vamos ver, está bem temperado, e vamos fazer, um retângulo, de carne, bem firme, vamos ver, vamos ver aqui, olá, boa noite, Anabela Pinto, que nos está a ver, lá de cima, do norte, vamos aqui, fazer, um retângulo, de carne, de carne, vocês vão ver, que vai ser, muito fácil, fazer, um roubo de carne, ok, obtemos, o nosso, o nosso, o nosso retângulo, e, portanto, vou só, aqui, lá vai, as mãos, a conceição, está a ver, e está a ver, estes nossos, estes nossos, estes nossos, estes nossos direitos, servem também, não só, vou tirar aqui, um bocado de papel, estes nossos direitos, não servem, não só, para mostrar, uma receita nova, mas, se quisesse, uma receita, muitas vezes, viria, diretamente, a uma boa, e viria, uma receita, também serve, para, para mostrar, para ensinar, digamos assim, como fazer, algumas coisas, na perfeição, ok, temos aqui, o nosso rolo, aqui o nosso reteiro, o que é que vamos fazer, vamos agarrar aqui, em fatias de presunto, e vamos colocar aqui, por cima, da nossa carne, vamos ver, aqui, ligeiramente, sobrepostas, até cobrir, mais ou menos, deixar, 3, 4 dedos, a falta, mesmo diz que faz, aí, um rolo de carne, não sei, se faz, desta amarese, não, se faz, à mão, e vai moldando, esta é uma amareira, muito mais prática, quando nós, queremos pôr, um recheio, ok, vamos então, pôr aqui, umas fatias, de azul, que pode ser, mais ou menos, isso fica também, ao nosso critério, e agora, vamos colocar, os nossos ovos, ok, vamos pôr aqui, o nosso rolo, vai ser recheado, e vai ser, uma surpresa, depois a haver, olá, a parte, bem-vinda, aqui, a nossa, então, eu agora, vou mostrar aqui, em pormenor, como é que nós fazemos, ok, tem aqui, o nosso, a nossa carne, fizemos o nosso produto, e colocamos o nosso possível, e agora, vamos enrolar, assim, mesmo com papel, e vamos, vamos simplesmente, enrolar, como se fosse, uma torta, vão ver, vão ver aqui, como é fácil, vamos enrolar, como se fosse, uma torta, este é aquele segredo, perfeito, para, este é aquele segredo, perfeito, para enrolar, e fazer aqui um rolo, para depois, quando cortar, ficar aí na perfeição, vamos então, continuar a enrolar, para vocês verem isto aqui, não há, qualquer, truque, aqui este pequeno truque, não é, mas não há, um truque muito grande, bem, ok, enrolamos, vamos fechar, aqui as pontas, e ficamos aqui, com o nosso rolo, ok, fechamos aqui, as nossas pontas, vão ver, está perfeito, ou não está? Hã? Agora, vamos pressionar, exatamente, como nós fazemos, as tortas, vamos agarrar aqui, o nosso rolinho, e vamos posicionar, para, ficar, a carne, bem juntinha, selar, poderá pôr queijo, neste caso, o que é que eu pus? Só pus, só pus, presunto, e pus os ouvidos, a rechear, mas se quiserem, pôr queijo, podem, perfeitamente, pôr queijo, agora, vamos colocar aqui, o nosso, o nosso rolo, no tabuleiro, vamos pôr aqui, enviozado, o nosso rolinho, vamos passar aqui, para este lado, vamos pôr aqui, direitinho, agora, vamos juntar, então, as 800 gramas, de batatas, e, 300 gramas, de salotas, de um área e de outro, em vossas casas, podem pôr no tabuleiro, se quiserem, para estar mais à vontade, digamos assim, agora, vamos regar aqui, o nosso lombinho, ou seja, o nosso rolinho, com 200 ml, de vinho branco, não só as batatas, mas também, não só as batatas, mas também, aqui, o nosso rolinho, e as nossas salotas, está aí, a Glória a dizer, que fez o rolo de carne, com queijo e presunto, com ovos, pronto, este é o conceito, de enrolar, para ter assim, na perfeição, se fizerem, por recheado, seja com chouriço, seja com presunto, com fiebre, com queijo, podem pôr imensos recheios, até podem fazer com legumes, imagina, fazem só que legumes, metem por dentro, enrolam, metem logo assim, e enrolam, na perfeição, agora, para dar aqui, um topo, mais sofisticado, aqui um sabor diferente, aqui nós por aqui, vou pôr, um pouco de cario, por cima das batatas, e por cima, só um pouco, do nosso lombo, do nosso, agora saiu-me sempre o lombo, do nosso rolo de carne, um bocadinho de noz-moscada, mais, uns raminhos, assim, cortados grosseiramente, por cima das batatas, depois vai envolver aqui, e fica assim, bastante fresco, cortar assim, o ceramento, só com as mãos, regar com, um bom frio de azeite, mais ou menos, 3 colheres de sopa, de azeite, aqui na perfeição, e agora, vamos levar ao forno, pré-aquecido, a 180 graus, durante aproximadamente, 45 minutos, é este, é este então, vamos levar ao forno, durante 45 minutos, e, faz com as coisas no forno, muito importante, muito importante nesta receita, é que, por bom então, não se esqueça, de pré-aquecer o forno, a 180 graus, durante 40 a 45 minutos, e depois é ainda regando, com o seu próprio molho, da carne, das batatas, virando assim as batatas, temperando, as batatas, eu não sei para deixar as batatas com sal, mas, porque também tem, algum sabor, o presunto também tem, é um pouco salgado, mas daqui a pouco, isto vai me botando no molho, daqui a pouco, já vou provar então, as batatas, e retificar todos os temperos, está bem? Vão retificando os temperos, e vão regando, e regando o próprio lombo, com o próprio molho. Vão ver que fica magnífico, eu depois, amanhã, à hora do almoço, por isso, fiquem atentos aqui, ao nosso Facebook, vou divulgar, esta receita, está bem? em futuro, para vocês verem, como é que fica, o nosso rolo surpresa, o nosso rolo recheado, com presunto, e ovo. Vocês poderão fazer também, em vez de utilizar, o presunto e o ovo, poderão fazer com legumes, com fiabra, com queijo, mas sempre andando, nesta maneira, que eu vos ensinei, ou seja, tabular do forno, cobrir com alumínio, juntar a carne, previamente temperada, juntamente com o ovo, 800 gramas de carne, uma gema, um ovo, sal, pimenta, uma cebola, dois dedos de alho, estender bem, até ficar o retém, como se fosse uma torta, colocar todos os nossos recheios, nós, os que não quisermos, na mesma hora, havia agora aqui um, que, uma pessoa que, não consegui ver o nome, por isso, desde já, peço esculpa, colocava espinafre, e depois enrolava, e fazia aquele conceito, de rolinho, vai ao forno, com batatinhas, 800 gramas, de batatinhas pequenas, 300 gramas de xalotas, temperadas, então, com 200 ml de vinho, sal, pimenta, noz de moscada, e um pouco de carilho, ok? No final, só reactão, 50 ml de azeite, levar ao forno, pré-aquecido, a 130 gramas, durante, 40 a 45 minutos. Vamos ver que vai ficar, muito liso, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui, vamos ver se conseguimos ver aqui, aqui o nosso forno, aqui aberto, já está aqui o nosso forno, a cozinhar, por isso, daqui a pouco, daqui a pouco, vão ver que vai ficar excelente, é verdade, é uma excelente bastante boa, para fazer principalmente, conforme eu unimos, em vossas casas, podem fazer antes, atemporamente, e depois fatiar, na altura de servir, levar só um pouco ao forno, a aquecer, e depois subir. E depois de servir.